E você gosta de temperar bem a sua comida? Usa cebola, alho, salsinha, coentro, orégano e outros mais? Você já parou pra pensar se os temperos trazem benefícios pra sua saúde? Será que eles alteram os nutrientes dos alimentos ou será que eles fazem bem pro nosso organismo? Eu fui conversar com uma nutricionista que nos deu dicas super interessantes sobre os temperos mais usados aqui na nossa região. Vamos ver? Olha só, pessoal, hoje nós vamos falar sobre temperos. Muita gente gosta, eu acho que a grande maioria, inclusive, da comida bem temperada, colocar vários sabores ali, fazer misturas. Mas será que esses temperos, ou os principais pelo menos, será que eles também têm nutrientes? Será que eles deixam a comida mais rica não só em sabor, mas também em vitaminas? Será que eles têm algumas propriedades que fazem bem pra saúde? Pra explicar um pouquinho pra gente, nós trouxemos a Francieli Vazata, que é nutricionista e que está sempre conosco no Ver Mais, mas hoje nós viemos a campo, né, Fran? Hoje a gente está aqui, a campo, no sacolão, pra poder mostrar pra vocês alguns temperos. No geral, primeiro nós vamos falar do geral, depois em cada um deles que você selecionou como os principais. Mas no geral, o tempero, ele faz bem também pra pessoa? Ou ele não é recomendável para os alimentos, ou seja, pro dia a dia? O tempero, ele nunca vai anular o nutriente que o alimento tem. Ele sempre vai favorecer. Depende de uma pessoa pra outra e de palatabilidade. A importância destacada do tempero, que eu gosto muito de falar, é porque você pode substituir o sal, o sódio, por um tempero. Então, o tempero é sempre muito bem visto em relação a dar sabor a alguns alimentos, as carnes, principalmente, onde você pode reduzir o sódio e aumentar nas especiarias. Os temperos, eles são mundiais. Cada local tem a sua preferência e tem os temperos locais também. Nós vamos falar sobre os mais tradicionais. Vamos começar falando dos que são antibióticos, antioxidantes, que ajudam na proteção da nossa imunidade, que são a cebola, alho, a salsinha, que ela é diurética e protege muito o fígado e baço. Deve estar presente na nossa alimentação. Então, esses temperos também, eles são muito bem vistos pra patologias cardiológicas, reduzem arritmias. Então, assim, tem muito benefício ao estar sendo utilizado. Outro tempero muito utilizado aqui na nossa região e que tem benefícios, inclusive um estudo novo, é o coentro. Ele é um ótimo antioxidante também, ele ajuda muito na questão da ansiedade e esse estudo é específico pra isso. Que o coentro, além de dar um sabor aos alimentos, às carnes principalmente, esse estudo mostrou que ele ajuda muito na saciedade, na diminuição do apetite. Ou seja, incluir coentro eu posso ajudar na dieta até emagrecer. Na perda de peso, isso mesmo, por ele ser saciogênico. Algumas especiarias, elas têm destaque por função de digestibilidade. Que é a canela, que é o gengibre, que é a pimenta, que ajudam muito na digestão. Eles são conhecidos também como termogênicos, por acelerarem o metabolismo. Então, são iguarias, são temperos que ajudam na digestibilidade. Agora nós vamos abrir um parênteses pra falar do manjericão. Tão conhecido, temos disponibilidade dele aqui na nossa região, que é o tempero que contém ferro, cálcio e magnésio. O único tempero que contém esses micronutrientes. Além de também ajudar na digestibilidade, de ser um antibacteriano, cicatrizante, ajuda muito na circulação também. Então, o manjericão, queridinhos de muitas pessoas, é muito bem visto também na culinária. Pra quem tem dúvidas, né? Comprar, por exemplo, desidratado, ou seja, qual é a melhor forma? O fresquinho aqui, mas se a pessoa não tem condições, pode, por exemplo, alterar as propriedades desse tempero? Por exemplo, a cebola, o alho, o manjericão, a salsinha, sempre fresco é melhor? Ou esses industrializados, eles também têm algum valor aí naquilo, pra aquela função que eles são destinados? Tem uma frase correndo aí, solta, que eu tô adorando, que é descasque mais e desenrole menos, né? Abra menos. Que quanto mais natural, sempre melhor. Inclusive o valor, porque se você encontra ele natura, é porque é época, é porque tem disponibilidade desse tempero. Agora, se você não tem, há propriedade de substituição de sódio, há propriedade de antioxidante, que é prevenir envelhecimento precoce, a questão de inibir a proliferação tumoral, isso nos desidratados a gente consegue também.